Só na água não vai não! Só na água não vai não! Puto tá só o vermelho! Puto tá só o vermelho! É isso aí galera! Alinhado aqui já! Um pouco é a largada, hein? Vamos aguardar aí um minutinho meio, dois minutos, tá? Tranquilo, tranquilo! Também vamos com uns 30 segundos! Valeu! Com certeza vai pra ganhar! Bora, vai na manha! Ae papo! Bora, 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 bora! Ae papo! Ae papo! Ae papo! Ae papo! Ae! 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 Vamos lá. 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 Abre, abre Obrigado Quebrou, quebrou, tortou o cassete, tem mecânica aí, tem mecânica aí, tá Quebrou Vamos lá, vamos lá, acho que você é impressionante, que você tá precisando hidratar, tomar aquela bebida, aquele refri, aquele suco, olha aí, olha que bacana, olha a sugestão de nome aí, barbares galera, tá rolando já aí, eu tô vendo a galera se movimentando ali, tem muita coisa gostosa, então vai lá no barbares que você tem moral aí, tá valeu, vou tentar Barra, 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 barra Barra, barra Barra, 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 barra Quebraram meu cassete velho, quebraram meu cassete Barra, 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 barra Barra, 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 barra Vamos lá. 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 . 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 Tchau, tchau. Tchau. Macha errada, macha errada. Tchau. 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 E aí garoto, vamos que vamos, vamos que vamos Boa, boa, boa Bora, bora Bora, bora, bora Vai Marconi, vai Marconi Vai Marconi Vai Marconi Vai Marconi Uma salva de palmas pra Igor Augusto Salve Igor Essa é a nossa categoria, 95 quilos Peso pesado E aí E aí E aí